Eu espero que não seja verdade a boataria que eu estou escutando, que vai ser apresentada uma emenda, agora aproveitando o pelom do professor Célio Luparelli, que vai ser apresentada uma emenda para retirar do povo do Rio de Janeiro o direito de escolher diretamente o prefeito caso haja o impeachment ainda esse ano. Quero dizer que isso é um golpe contra o povo do Rio de Janeiro. Se algum vereador aqui está pretendendo ter o meu apoio para retirar do povo do Rio de Janeiro o direito de escolher diretamente o substituto do prefeito para entregar a esse parlamento, saiba que eu considero isso um golpe contra o povo do Rio de Janeiro, não apoiarei essa medida e espero que desistam de fazer isso, desistam. A Constituição estabelece que no último ano tem que ser eleição direta, mas é permitido aos estados e aos municípios garantirem que no segundo ano tem que ser eleição, no penúltimo ano tem que ser eleição direta. Não precisamos nos adequar à Constituição para retirar direitos do povo e entregar direito ao parlamento. Não, não vou aceitar nenhum argumento conjuntural de que prefeito AOB merece ser afastado para tirar direitos do povo. Quem quiser afastar o prefeito Crivella que enfrente eleições diretas, como estabelece a lei orgânica a lei orgânica. Nesse momento, eu votei duas vezes a favor do impeachment do prefeito Crivella. Votarei uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, se a minha consciência assim o determinar. Mas não aceito tirar direito do povo para entregar para o parlamento em nome de estratégia para afastar o prefeito. Isso é um golpismo inadmissível. Obrigado. Obrigado.